Nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, o texto que diz assim. Houve um homem de Ramatain, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zup, Efrateu. Ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Vamos parar por aqui. Então, eu vou ler, fica aberto aí, nós vamos ler daqui a pouquinho. A Ana, ela não tinha filhos, ela era estéreo. Sim ou não, gente? Sim. Tá. Esse texto, essa história da Ana, ela passa um ensinamento pra nós, pra pessoas que estão hoje querendo iniciar uma extensão, ou iniciaram, até mesmo na célula, que a célula tá meio enfraquecida, não tá conseguindo chegar pessoas novas. como é que eu faço pra a célula ter mais filhos nascendo, ter mais pessoas chegando. Por quê? Olha, é fato que nessa, nesse processo de abrir extensão, uma pessoa pode, ela se preparar, esperando pessoas, ah, me preparei esperando que fossem vir 10 pessoas na extensão, eu me preparei, convidei 20, e aí chega no dia, vem duas, vem uma, ou às vezes não vem quem ele chamou. Isso acontece, gente? Sim ou não? É o quê? É uma esterilidade. Então, como que eu faço se eu estou tentando gerar, mas não tô conseguindo? Como que eu faço se eu estou querendo que novas pessoas cheguem na minha célula, ou elas venham pra extensão e elas não estão vindo? Como que eu faço? Agora nós vamos aprender aqui, com esse texto. Então, vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo de número 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do senhor Ofine e Phineas. Os dois eram filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Alcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, pra Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha, Deus, ele usa aqui Alcana pra ser uma bênção pra Ana no período da sua esterilidade, pra ela entender de que ela não estava abandonada. É por isso que Alcana dava uma porção dobrada pra ela. O que que isso significa? Quando você está em uma célula, em uma extensão, querendo gerar filhos, querendo ter pessoas novas, mas não consegue ganhar, isso não significa que Deus não está com você. Existem coisas que Deus vai dar, experiências que Deus vai te dar, sinais que Deus vai te dar, que ele não te abandonou. É só uma questão de tempo que essa história vai mudar. É só uma questão de tempo. Então, a Ana estava, pô, mas eu não dou filho. Mas Alcana falava, eu sou melhor do que um monte de filhos. Quando Paulo, ele vai diante de Deus e colocar a luta que ele estava passando, do spin que ele tinha na carne, o que que é que Deus fala pra Paulo? Paulo, fica preocupado com esse problema que está na carne. Não, a minha graça te basta, eu estou contigo. Então, qual é a palavra? Pastor, eu estou tentando. Olha, pode ter certeza, Deus está contigo. Deus está contigo. Isso daí é um tempo. E foi um tempo pra Ana. Foi um tempo. Olha o que que a Ana fez. Vamos continuar aqui o texto. E a sua competidora, excessivamente, a irritava para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que a Ana chorava e não comia. Então, Alcana, seu marido, lhe disse a Ana, por que que choras? Por que que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu pra você melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela pôs com amargura de alma... O que que a Ana fez, gente? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor. Então, olha só. Duas coisas que a Ana fez. A Ana, ela buscou a Deus para que Deus pudesse agir curando ela dessa esterilidade que ela estava passando. Não apenas orou. A Ana, ela fez um voto para Deus. Ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser consagrado ao Senhor. Então, quais são as duas orientações que eu vou dar para você, que está iniciando uma extensão, fazendo um trabalho, numa cela que você quer ver crescer e parece que ela não está crescendo agora? Número um, ore a Deus a respeito disso, pedindo Deus envia pessoas. Deus envia gente. Gente, um líder de célula, ele precisa estar constantemente orando e falando, Deus envia pessoas. E você vai enxergar uma estratégia para isso. Sabe o que que eu aprendo aqui com a Ana? A Ana não se conformou com a esterilidade. Sabe o que que é tricho ouvir? É quando você fala para um líder, fala bem assim, e aí, como é que está lá na extensão, na seta? Pastor, ninguém quer nada com a hora do Brasil. O povo é muito difícil. Eu já desisti, já, ninguém. Você imagina se a Ana, ela desiste de gerar e dar à luz um filho. Não podemos nos conformar com a inserilidade. Ó, o negócio está difícil? Ok, eu sei que é. Não é fácil. Se eu começar uma célula, não é fácil. Se eu começar uma igreja, uma extensão da igreja, não é fácil. Mas o que Deus espera de nós é a mesma atitude de Ana. Qual atitude de Ana? Não vou me conformar com isso. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer um voto. O que depende de mim, eu vou fazer. Amém, gente? Ok. Então, olha, outra coisa que eu vejo aqui importante que a Ana fez. A Ana, ela trabalhou utilizando o poder da honra. Quando o profeta, o profeta, quando o sacerdote Eli viu a Ana orando, você já sabe da história, e ela viu a Ana só mexendo a boca ali, né, fazendo aquela oração, já fez aquela oração em casa, onde ninguém escuta a sua voz, só a sua boca mexe? Já fez? Essa oração era a oração que a Ana estava fazendo. O sacerdote viu de longe a Ana fazendo e falou assim, Ih, essa mulher está bêbada. E ele gritou, falou para ela, Você fica bebendo aí, ó, aí fica essa vergonha aqui. A Ana, ela utilizou a honra ao sacerdote Eli. Ela respondeu ao sacerdote que veio com essa palavra, cheia de honra no seu coração. Você quer ver uma coisa que quebra a esterilidade? É nós manifestarmos honra em momentos onde a pressão está violenta para nós. Honra no seu trabalho, honra em casa, honra na igreja. A honra, ela quebra a esterilidade. Experimente só utilizar o poder da honra no seu favor no momento onde as coisas estão estéreis. Você vai ver o poder de Deus se manifestando e rompendo com a esterilidade. Olha o que é importante. Sonha, Ana sonhou. Ela sonhava de que ela iria ter um filho. Se nós formos olhar o texto de Isaías 53, se eu não me engano, 49, onde fala, cante alegremente, ó estéreo que não deixe a luz. Exulta de prazer com alegre canto, ó mulher que não tiveres dores de parto. Deus está falando para essa mulher estéreo, para ela sonhar. Se você começar a sonhar com a sua célula multiplicando, a sua extensão crescendo, novas pessoas chegando, você vai ver isso acontecer. Essa pergunta que eu faço é, está planejando? Ó, já daqui a sete semanas. É porque na cabeça dessas pessoas já está a imagem disso. Nós temos falado aqui constantemente sobre... Eu comecei a falar com os pastores, já falei aqui com vocês, falamos no culto. Vou repetir sobre a multiplicação do culto. Nós vamos ter três cultos no domingo. O horário 10, 17 e 19. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não, 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 não. Já, ó, criando uma imagem. Nós já estamos já desenhando o que vai acontecer. Nem aconteceu, mas estamos desenhando na nossa mente e ensinando vocês a desenhar a mente de vocês também. Já imaginou aqui os três cultos de domingo lotado? Aleluia, ó, 10 dias. Sabe o que eu estou pensando já que eu já estou enxergando aqui, Keila? Entre 17 e 19 horas, engarra tudo, tudo aqui na rua. Porque tem gente chegando para a igreja e gente saindo. E uma fila tem a porta e fala, meu Deus, uma porta é de quem entra, outra porta é de quem sai. Aleluia. Porque os cultos um perto do outro. A imagem precisa estar, a mesma coisa precisa acontecer com relação à célula.